E aí, grudadinho do YouTube, eu sou o Felipe Gabriel e bem-vindo a mais um vídeo, mano. E como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou ótimo. E hoje, mano, vamos reagir com os melhores vídeos de Jorge Natu. Vamos lá. Esse é um super compilado dos meus melhores vídeos. Meu nome é Jorge Natu e eu espero que você goste. Valeu! Eu só vou perguntar uma vez. Não me dedico a de nada. Quem foi? Não foi eu, mãe. Foi o gay. O que foi você? Uhum. Isso aqui vai machucar mais em mim do que em você. Não, pera mãe, pera. O que foi? Olha, se a senhora bater em mim, vai doer mais na senhora? Por que a senhora não tenta bater em você mesma, aí vai doer mais em mim? É, o pior é que faz sentido. Hum, eu não entendi. Cala a boca, moleque. Não, mãe, não, não. Cala, aquele palha de um ninja. Quem mandou tu se proteger? Meu nome não é Patrícia. Mãe, na verdade, eu acho que foi eu ali. Ah, eu sabia. Não, mãe, não, 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 mãe. Cala... Sei não, isso é real, mano. Tudo. Se você tem irmão, você sabe que o irmão mais ovo nunca se lasca. É sempre os mais velhos. Se tiver três e tiver um caçula, o caçula bota a culpa nos outros, mano, que dá certo. O que você tá fazendo, gente? Eu tô brincando com a minha macia nova e chamou a mim e me deu. Ah, seria tão massa se tu misturasse todas elas juntas. Ah, não. A mamãe falou. A única torre que você não pode fazer é misturar todas as torres. Ah, que pai. Eu ia virar um arco-íris bonitão. Isso é verdade? Sim, mas que pena que você não vai poder ver. Um arco-íris bonitão. Mano, ele deu a vida nesse bebê dele, ele deu muito bom, mano. O que é que eu tô fazendo? Eu só tava vendo se o Jorge ia misturar as cores. Ele não vai. Eu disse pra ele... Ah, não. Mamãe. O que foi, Jorge? Não virou a cor-íris bonitão. Conectando USB. Esse cara é muito, mano. Na hora que ele deu vida aos personagens dele, isso que fica mais da hora ainda. Parece um. Sentando na cadeira do computador. As pessoas normais... Eu. É, a minha vai pra trás quando eu sento. Lá, ele. Sentindo frio. Pessoas normais... Eu. Eu faço isso hoje. Fica assim ainda. Fica assim, ó. Eu ficava pensando, eu falei, mano, não é possível que ele fica trocando de cor. Tipo, pinta o cabelo pra fazer cada vídeo. Tipo, eu tava tendo essas brindas. Depois que eu fui ver, eu falei, mano, então é muito burro. É edição. Eu falo aí nos comentários, foi muito burro nessa, né? Ah, tá. Você é muito grande pra apanhar. Entendi. O que a senhora tá fazendo? Oh, oh. Uhum, ele disse que é muito grande pra apanhar. O que a senhora tá falando? Amor, você voltou com leite. Com dois cintos. Cuidado. Ai, não, não. Eu só tenho que te andar. Andando com meias. Deu. Subindo escada. Eu pulo, não. Não, não consigo andar com o desligar e o desligar. Tem que pular três, dois pra poder andar. Vê o lugar ainda. Não, esse aí não. Eu boto no copo de novo. Oxi. Não. E você? Não, eu quero ser o Sasuke. Vou ser o Sasuke. Ah, não. Gerard, vem aqui. Gerard. Eu já volto. Beleza. Só lembra desse teu nome sócio. Não tem que calmar, não, né? Ah, mas mãe. Opa, e aí? E aí, eu vim aqui buscar o Jorge. Ah, tá bom. Ô, Gerard, a mãe do Jorge chega pra buscar ele. Ah, não, cara. E a dolo, o que que a gente faz? Vai se esconder. Eu disse, Tywells. Ok. Mãe, eu não consigo achar o Jorge em nenhum lugar. Ah, eu acho que ele vai ter que dormir aqui hoje. Fala de brincadeira, menina. A mãe dele tá aqui esperando ele. Deixa que eu cuido disso. Ô, Jorge, vamos assistir Naruto e conversar o Guadinho. Um gay justo desse nível, eu nunca funcionaria com ele. Sato. Põe. Esse cara é um gênio, mano. Esse cara é um gênio, mano. Tá bom, me dá seu celular aí. Deixa eu falar com ele. Eu vou resolver isso de uma vez. Ah, tá bom. Tá bom. Vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te matar. Eu vou te procurar. Eu vou te procurar. Essa você vai perder. Não, eu não vou. Ô, mãe, o Jorge derramou leite na... Cala a boca, cara. Eu vou limpar. O que você disse, filha? Ô, tu tá com fome? Sim, mano. Pior que eu tô com muita fome. Beleza. Mãe, o Jorge falou que tá com fome. Cara, para. Cala a boca. Ele falou que tá passando mal. Ei, eu já vou trazer um lanchinho pra vocês dois, tá bom? Tá bom, viu, tia? Não precisava, não. Muito obrigada. Ei, eu não te disse pra tu limpar teu quarto se teu amigo vim? Sim, mas eu... Eu não quero opinar de copia, não. Você tá de cartil por uma semana. É, eu acho que já deu foi minha hora. Eu tô indo embora, viu? Não, meu bem. Você pode continuar jogando enquanto ele arruma o quarto. Ah, tá bom. Não, minha mãe não era assim, não, mano. Minha mãe já chegava e já falava... Bate na vida dos amigos, filho. Não queria nem saber. Eu queria falar... Tá suja. Toma. E vem agora lá e rindo ao mesmo tempo. Não tem essa de ficar conversando, não. Hoje é conversa, né? Não, eu achei que você tinha tirado. Por que eu tiraria? Ela pediu pra você tirar. Não, amor. Porque tu tava na cozinha. O Eduardo que ele faz esse bagulho do... Da sofa, tá ligado? Problema com o cabelo. Ah, poxa, casa grande. Vem filha que ele passa por cima da mesa. Ele passa por cima da mesa, ele passa por cima da mesa. Eu coloquei... Aqui tem que colocar o micro-ondas pra ver se é agido. Peguei, a gente tem visita em 30 minutos, então eu vou botar o frango logo no forno. Cadê o frango? Oi? Cadê o frango? Essa jogadinha de lado dele. Ah, oi, mãe. Eu escolhi o frango. Ai, que lento. Comeu o frango depois? Ai. Segurando o celular na varanda. Eu não pensei de merdinha. Coçando a perna. Eu passo, falta a perna. Muito, 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 muito. Lavando a louça. Lógico que tem que ter a perninha, né, pai? De ler. Tem que ter a perninha de ler. Essa é a criança mais burra do mundo. É sério isso? Por quê? Presta atenção. Ô, moleque. Tu prefere ganhar dois reais ou vinte reais? Dois reais. Obrigado. Você viu isso, cara? Esse moleque nunca aprende. Ei, menina, eu posso te fazer uma pergunta? Pode sim, fala aí. Por que tu não escolheu vinte reais ao invés de dois? Porque no dia que eu escolher a de vinte reais, ele para de oferecer. Então você disse que dormiu de mau jeito. Galera, esse foi o mais do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like aí embaixo. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Deixe seu comentário aí o que você acha desse vídeo. O que você acha do Jorge Natu? O cara é um grande artista. Muito obrigado, galera, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!